Bom dia pessoal, família Santos para vocês aí com mais um vídeo. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse produto na construção civil, o vinagre. Muita gente às vezes já sabe o efeito desse produto na construção civil, então eu vou mostrar para vocês aqui na prática usando esse produto conhecido por vocês há muito tempo. Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui nessa cozinha e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a aplicação e a quantidade correta que eu uso para fazer a limpeza da cerâmica. Então basicamente esse vídeo é mostrando para vocês como que eu faço para tirar o fosco da cerâmica depois que você aplica o rejunte. Percebendo é que muita gente às vezes já sabe disso, mas não divulga, não procura passar para as pessoas. Então tem muita gente que não sabe, tem muita gente que sabe. Então esse vídeo é para aquelas pessoas que ainda não conhecem. O milagre que eu descobri isso, eu fiquei bastante satisfeito e feliz porque me ajudou bastante. Geralmente eu tinha que lavar a cerâmica depois de instalada duas a três vezes com a água bem limpa. E mesmo assim no outro dia quando secava eu ainda tinha a cerâmica fosca. Então o que aconteceu? Essa cliente depois da gente ter terminado a cozinha dela, ela quebrou, essa cerâmica quebrou, ela deixou cair um pote de geleia bem pesado em cima e ela trincou. Então a gente veio cá e trocou essa cerâmica para ela. Só o que aconteceu? Deixei aqui para vocês verem como que funciona o vinagre. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um recipiente com água e eu vou colocar o vinagre para vocês verem aqui como que eu faço a aplicação. Então aqui eu tenho mais ou menos um litro de água e eu vou colocar, é mais ou menos assim, na medida do olho mesmo. Você não precisa ser exato. Aqui tem 946 ml. Então geralmente em um litro eu uso mais ou menos assim, olha. Ok? E aí eu pego um pano ou uma esponja que você tiver aí. E o que acontece? Aquele fosco eu posso voltar aqui depois de muito tempo que esse fosco não aparece. E o que mais intriga os donos da casa é isso, é que fica aquele fosco, entendeu? Por mais que você lave várias vezes, ainda fica alguma coisinha. Então o vinagre ele elimina, elimina 100% aquele fosco sujo do rejunte. É isso então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se em caso não conhecia o poder do vinagre na construção civil, agora você sabe, né? E podem usar a que funciona mesmo. Eu venho usando sempre e não tenho fosco em nenhuma cozinha que a gente faz a instalação no piso. Alright? Eu venho usando sempre e não tenho fosco no piso. Eu venho usando sempre. Eu venho usando sempre e não tenho fosco no piso. Assim conseguem... Eu venho usando sempre e não tenho fosco em palavras. É isso então pessoal, pode ser felizes.